Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecendo também aqui as perguntas que foram colocadas, eu dividiria estas questões em três pontos. Relativamente à questão colocada pela deputada Sofia Matos, nós não estamos escolhados da realidade. Nós sabemos, de facto, que há muito trabalho a fazer no IRN. É preciso fazer um trabalho de recursos humanos e nós estamos empenhados, o Governo está empenhado em trabalhar nos recursos humanos, garantindo oficiais de registro e conservadores. Esse é um trabalho que queremos fazer, precisamente. E o que estamos a fazer é corrigir. Em segundo lugar, precisamente para dar trabalho, modernizar os serviços, garantindo o maior investimento tecnológico de sempre modernizando os serviços, melhorando o parque informático. E eu não estou no mundo da não realidade. Eu tenho... esta equipa governativa foi às conservatórias. Há pouco referia-se, há pouco, a questão da Sra. Ministra não conhecer a realidade. A Sra. Ministra esteve comigo e foi o primeiro Ministro que esteve da Justiça em muitos anos que esteve nas conservatórias de Viseu, de Bragança, do Porto, dos Açores. E sabe o que é que fizemos? E sabe o que fizemos? 42,5 milhões de euros de renovação tecnológica, 8 milhões de euros em edificado, 34 intervenções no edificado. Sra. Deputada, nós não estamos no mundo da não realidade. Nós sabemos qual é a realidade. Sra. Deputada, Sra. Deputada, se for tirar a senha, neste momento, na loja do Cidadão das Laranjeiras, nas lojas do Cidadão, tem senhas. Se for fazer o atendimento, se for à loja do Cidadão do Saldanha, tem 11 pessoas em espera para tirar o cartão do Cidadão. Sra. Deputada, só um minuto para recordar às Sras. e aos Srs. Deputados que o bullying não é uma figura regimental. Portanto, vamos deixar o respondente responder e tirámos as dívidas conclusórias. Sra. Deputada, faça-se a favor de perseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode, portanto, nós, quando fizemos a renovação automática do cartão do Cidadão, retirámos as filas de espera. Portanto, este problema do serviço do cartão do Cidadão foi resolvido por este e pelo anterior Governo. Queremos continuar a trabalhar nesse processo, de forma a que seja feito este trabalho. Relativamente, e respondendo à questão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, evidentemente que as questões das carreiras são o assunto que nos preocupa. Aquilo que foi feito e o trabalho que foi feito em 2019 relativamente às assimetrias salariais, o que veio foi unificar, de facto, as componentes que vinham no vencimento de categoria e também no vencimento de exercício. O que fizeram foi unificar, por um lado, garantir que ninguém perdia direitos adquiridos, garantir essa dimensão. Por outro, também assegurar que para futuros recrutamentos este processo é um processo claro, transparente, que permite também essa progressão. Por outro, também aquilo que está a ser feito ao nível do Cidadão vem também ele próprio responder a essa capacidade de progressão, aliás, com o pagamento dos valores que está a ser feito e que ainda no mês passado totalizou mais de 3 milhões de euros. Muito obrigado. Muito obrigado.